Baby, você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu sonhava, baby Sou feliz agora, não, não vá embora não Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava, baby Sou feliz agora, não, não vá embora não Embora não Eu vou morrer de saudade, não, não vá embora Eu vou morrer de saudade, não, não vá embora Eu vou morrer de saudade, não, não vá embora Muito bem, olha aqui eu tenho a missão de fazer os tímidos se soltarem Quando termina o programa já tá cantando Eu tô acostumindo a estar ali atrás das covas da produção Coisa mais sem graça A gente é da produção, mas ultimamente todo produtor acaba se envolvendo muito mais com a cena Do que se fazia antes, você concorda? Sônia, João, vocês concordam com isso? Eu levo muito a pressão do Demetro pra falar pra fora Quando a gente tá recitando no sarau o João fala o texto pra dentro Eu disse, João bota o texto pra fora Olha, depois não Mas assim, falar de sarau, interessante Depois eu queria que o Demetro falasse mais da programação do Dicaxias E o dos Angicos, que tem essa proposta e a parceria com o Roda de Poesia Que assim, como você falou, a gente tá vivendo um momento de muita efervescência E legal que tem uma coisa na segunda-feira E sabe o que eu acho? Eu comentava com o professor Wellington Que desenvolve o sarau literário É precursor Eita, palavra difícil essa Fala, precursor Precursor Falou direitinho, né? Bom, de vários momentos literários aqui no Estado E assim, ao contrário do que muita gente pode pensar Mesmo com essa correria do dia a dia A internet tomando muito tempo Eu vejo uma juventude ou uma pós-juventude, assim, né? Uma meia-idade legal Eu vejo uma juventude estendida Eu vejo uma juventude estendida É, uma juventude estendida Super interessada em produzir Gente, olha Aqui, claro, a gente tem os senhores, né? Digo os senhores não na idade Mas, assim, aqueles que já estão muito acostumados a produzir Dentre eles, inclusive você, Demérico Está aqui Mas a gente está vendo produção nova Gente nova mesmo Gente nova no mercado Escrevendo poesia Fazendo Escrevendo contos Enfim, né? Nesse rumo literário Isso é muito legal E é de qualidade A gente está com a juventude muito antenada, né? E tem acontecido muitas coisas Nas várias Nos vários segmentos Das artes E uma juventude com uma intervenção As intervenções culturais Artistas que têm acontecido Elas são muito fortes Muito também Políticas No sentido de que É uma juventude que está antenada Com o momento que a gente vive E onde através da arte Se expressa, se manifesta Toda esse pensar Eu fico muito feliz quando eu saio Eu também Eu fui no dia da exposição de Gabriel Arcanjo Ai, mas eu fiquei feliz Quando eu vi aquela juventude inteira lá As coisas acontecendo Aquele momento lindo De encontros Porque a cultura faz isso com a gente também Renova a nossa alma A cultura é a nossa identidade Então viver essa perversão E expandir isso Deixar de ser centralizado Num determinado espaço De determinados grupos Mas se expandir pela cidade Pelos municípios É fantástico O Demetrius e o João vão poder Reafirmar isso Todos os Entre aspas Organizadores de sarau De eventos literários Se visitam Sim Da mistura do público O legal é essa interação Todos os sarau de Terezinha Eles se conectam Não tem o sarau do Demetrius O sarau do Flano O sarau do Beltrano Não Você vai no sarau do Carvalho Que vai acontecer Do Carvalho Que vai acontecer Em Caxias Que é pra gente É mais fácil lidar Assim Tá todo mundo lá O Carvalho Vem pra cá Prestigiar o sarau Daqui O Wellington Vai prestigiar Uma outra Iniciativa no Dirceu E por aí vai Circulando Então sempre há essa troca Todo mundo se ajudando É Porque tá todo mundo No campo independente Então se todos Estão produzindo De forma independente Se organizando Produzindo Então é interessante Que essa rede De produtores Independentes Se conectem Pra poder fortalecer A união faz a força E é isso que possibilita Você fazer uma cena Tipo assim Não ficar brigando Por público Ah no meu tinha 30 pessoas No meu tinha 50 Mas não Sem pensar A gente desenvolve uma ação E tá na do outro E vice-versa A gente vai criando Uma cena mesmo E ao invés do sarau Serem itinerantes O público é que acaba Tivando E o que acontece Em dias diferentes No decorrer da semana Então termina tendo sempre Um sarau Pra onde ir Assim Hoje tem sarau onde Vamos falar de Caxias Os meninos de Caxias Pronto Caxias Tem uma programação amanhã Que vai ser o dia inteiro O Carvalho Juntamente com mais Algumas pessoas de Caxias Eles organizam um sarau Muito bacana Chamado sarau Na pele da palavra Eu já gosto desse nome É um nome bem bacana E que Ele é um sarau Bimestral Acontece a cada A cada dois meses Ele mobiliza a cidade Tem todo um trabalho Bacana lá E esse final de semana Vai ser O décimo A décima primeira edição Do sarau E o primeiro encontro De poesia Na pele da palavra Ainda no início do ano O Carvalho Veio pra cá Pra um sarau Que aconteceu No mesmo lugar Que vai acontecer O sarau dos Angélicos Na segunda Ali dentro do teatro Que foi um sarau Organizado O Roda de Poesia Estava presente Junto com o Sesc Era uma atividade do Sesc Mas o Roda de Poesia Estava nesse evento Você vai continuar falando A gente tem umas imagens aí Fotos, sarau Acho que alguma coisa assim Carlos Pede pra produção Colocar pra gente Que são inclusive Aquelas fotografias Que você me mandou João E aí a gente vai discorrendo Pronto O que é a proposta Desse encontro Lá em Caxias É poder aproximar Os escritores E os poetas Desses dois estados Vizinhos Piauí e Maranhão Porque muitas vezes Nós estamos do lado Do outro Os estados E às vezes Nós não nos conhecemos E nós Às vezes Não trocamos Como deveria Digamos assim Com mais intensidade Você sente isso também Nas outras artes Dan? Eu acho Na música Também O pessoal Também está mais unido Com relação Porque assim Na música Em Tiauí Tem muitos jovens Também Provisão Nós temos aí Toda terça-feira Acho que Sendo migrando Mas você sente Essa falta De aproximação Ou essa necessidade De aproximar mais Como o Demetrio Está colocando Nos dois estados Tão próximos Tão vizinhos Principalmente Aqui Timão Caxias Ter essa aproximação Que eles estão buscando Com a poesia Ter também Com a música Eu acho Eu acho que a gente Tem essa necessidade De fazer isso sim Só que atualmente A gente não tem Essa proximidade De buscar grupos Em outras cidades Em outras cidades Para vir para cá É mais complicado isso Por favor Uma coisa Que eu queria Lembrar que o Roda de Poesia É um projeto coletivo Aproveitar para Mandar um abraço E citar Ariadinho Chaves O Lucas Como ele já falou O Lucas Olinho O Fabrício E uma coisa assim Que quando eu penso Roda assim A gente Por exemplo As ilustrações Que estavam passando Com o poema Fazer um poema De uma pessoa daqui Com uma ilustração De um ilustrador Lá de Belém Um poema De uma pessoa Lá de São Paulo Com uma ilustração daqui E a gente bota Um jovem Que está começando Com uma ilustração Do Gabriel Arcandes Por exemplo Então Essa questão De criar conexões Acho que a internet Também possibilita Muito isso Você acaba Conhecendo E o Demetrio Circula muito O país Nesse questão de feiras E aí você vai conhecendo Outras cenas literárias Você vai vendo Que as dificuldades São iguais Muitas vezes E que é uma trincheira Mesmo De você E tentando Vencer essa insensibilidade Essa brutalidade Olha Demetrio Se tivesse Uma música mais agitada Daqui a pouco O João já ia dançar Porque eu já consegui Que ele falasse Você viu Que ele ensaiou Cantar um pouco Quando o Dan Quando o Dan Tocou Tá vendo Vai ficar na vontade Daqui a pouco Eu faço uma Que acho que ele sabe Até o Reflame Five É Quem sabe ele Eu vou estragar Tua canção Meninos olha Eu vou convidar vocês Pra gente assistir agora Um quadro novo Que a gente colocou No programa Que é a coluna do Belo Que vem a ser Este moço Bem ali Que eu sempre faço Referência a ele O Carlos Ele escreve Bastante sobre música E a gente teve essa ideia De copiar O que é bom De ter também A coluna do Belo Semana passada A gente estreou Falando do Mick Jagger Né E sempre a gente vai Aproveitar Alguns momentos Mick Jagger Que tava de aniversário Então fazia todo sentido E essa semana A gente resolveu Prestigiar uma cantora negra Tá Escolhida a dedo Por ele Então a gente vai Conferir agora A coluna do Belo Daqui a pouco A gente volta A conversão Tá bom Por favor O carisma O talento A voz E a personalidade Da incrível Helen Oléria Me chamaram a atenção Desde a primeira vez Que a vi No programa The Voice Que ela foi a vencedora Helen já está na estrada Há algum tempo É atriz também E como cantora Já ganhou vários festivais Em 2009 Lançou seu primeiro disco Com o nome de Peça E quando ainda fazia parte Da banda Soata Gravou um disco Com a banda Que mistura ritmos Amazônicos Com rock and roll Em 2015 Veio seu terceiro disco Afrofuturista Apostando na mistura Samba Forró Carimbol E afoxé Com toques do pão Ela mesma Produziu o disco Juntamente com o pianista Felipe Viegas Após a gravação Viajou para uma turnê internacional Passando por países Como Rússia Japão França E Estados Unidos Helen emociona Com as músicas autorais E nas interpretações Cheias de personalidade Nas músicas De outros compositores É uma grande representante Da música E da mulher negra Com tempero especial Em seu disco Sempre tem ritmos brasileiros Será o meu fim Eu não compacto Com esse jogo sujo Grito mais alto ainda E denuncio Esse mundo imundo A minha voz Transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca Eu sou do tipo carne dura Bom, tá aí Toda semana A gente vai ter a coluna do Belo Para você conferir Meninos E aí Eu vou fazer o seguinte Vou abrir um parêntese aqui Enquanto ele descansa a garganta Tá certo? Olha, tem uma mensagem Para você aqui Mas eu acho que essa mensagem Era para o Cosme Do Cosme A Márcia Que a gente falou A pouco da mensagem dela Ela diz Olha Ah, ele foi professor de violão Da minha filha Adorei No Sesc Foi o Cosme Foi o Cosme Foi o outro É porque eu tenho irmão gêmeo Pronto Tá aí, gente Muita gente confunde Foi o outro Eu queria também Mandar abraços aqui Para as pessoas que estão Curtindo e comentando Gente, onde é que está Então, a hora que eu fico Tão perturbadinha Vocês ficam perturbadas também? Alexandra, acha de Deus Não passa vergonha Criatura Cadê a postagem Eu postei, obviamente Que vocês estavam chegando Né, Sônia Terra E aí, tá aqui, olha Mandar um abraço Para Wellington Gomes Norma Sueli Norma Sueli Que tem um programa Sueli, né Escreve Sueli Norma Sueli Que tem um programa também Lá na Antares, né Sob outro olhar Que é muito bom Daniela Leite Dário Marreiros Que estará conosco No Sarau No Sarau Segunda-feira Pelé O Francisco Pelé Marques Filho Naira Luzia Rocha Cicampelo Tiago Moura Robert William Garcia Edilson Campos Douglas Júnior Queria também aproveitar Para mandar um abraço Para o Moisés Chaves Produção, eu tenho bem aí Uma foto do cartaz Do 6h30 Coloca pra mim Moisés Chaves Que na terça-feira Vai abrir Esse show Que promete realmente Ser maravilhoso Não só o show Corações Vagabundos, né Que vai invadir o palco do teatro Com Cida, Alcina e Zezé Mas também o show Que abre esse espetáculo Que é o Moisés Chaves Fazendo Ângela Rorô Cantando Ângela Rorô Você gosta de Ângela Rorô? Vocês curtem? Eu gosto muito da figura dela Ouvi, assim Não sou, digamos assim Alguém que conheço Não é muito a sua praia Não, não sei Eu não conheço, digamos Da discografia dela Da discografia Mas gosto muito da figura dela Ah, eu gosto daquela canção forte Assim Amor meu Deus O Moisés é uma pessoa maravilhosa E outro admirador também da poesia Que sempre que possível Está no nosso sarau Uma coisa que eu estava lembrando aqui Que também é interessante falar Que assim, por exemplo Quando eu cheguei no centro De Teresina Quando eu fui Primeira vez no centro Estudar no centro E aí descobri o sarau Roda de poesia e tambores Do Hélio Ferreira E aí naquele espaço ali Muitos de nós Aparecemos Começamos pela primeira vez Demetrius, Thiago Eu dentro de tantos outros Quilito E aí assim É legal Eu gosto de pensar assim De que uma geração faz a outra Hoje quando a gente Estava comentando o aspecto do sarau De que tem pessoas de várias idades De vários contextos É tão bacana Quando no sarau Você vê uma menina lá De 13 anos Recitando o Mário Faustino E aí sobe um senhor Sabe E você está vendo Toda essa mistura E é legal Por exemplo Eu já comecei Essa vida louca De poesia De produção cultural Vendo isso Criando coragem De mesmo falando Falando ruim Sendo tímido Indo lá Criando coragem Para falar um poema e tal E aí hoje Eu já estou Junto com as pessoas Organizando Aí na primeira edição Do Roda de poesia Por exemplo Do nosso Roda de poesia Tensão, tesão e criação Que é o título Da nossa roda Já apareceu o Lucas Aí na segunda Já viu o Fabrício Então é legal Quando você vem aqui Que você não está só brincando Ali Só se divertindo Você está Sei lá Vencendo a insensibilidade É uma provocação Exato Quando eu penso A questão do Por exemplo Do tensão Insensibilidade É do tensão Tesão e criação Que eu penso Que é o processo criativo Mesmo Que é uma tensão E que você tem que ter Um tesão para aquilo Ter um prazer E o reflexo É essa produção É verdade Total E aí E aí Olha Tem uma palavra Que o nosso convidado Que teve aqui conosco Mais cedo O Sérgio falou E eu Claro Palavra simples Mas eu anotei Para não esquecer Audácia Audácia Gente João Fecha nele ali Esse quadro Da Josefina Pode fechar Com o João Mesmo e tudo Fecha a banca Com o João E tudo Deu certo? João Aí Beleza Olha só Gente Tem uma dedicação Os meninos Estão mostrando Pronto Esse daí É o da Josefina Do lado de cá Em preto e branco A gente tem E vermelho Né? Você vê que tem ali O vermelho Tá quebrado? Né? Pode abrir um pouquinho A gente já tem O quadro da Lúcia A tela da Lúcia Gente É preciso dedicação Para fazer Um trabalho como esse Para fazer poesia Para fazer música Para trabalhar Em razão De alguma De alguma luta Como é o caso de Sônia Entendeu? Então assim Eu acho que audácia É a palavra primordial Para definir Coragem A audácia é necessária A gente A coisa da 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 ousadia A gente tem que ter A humildade Necessária Mas também a audácia Que as coisas precisam De coragem mesmo Para você Vencer as insensibilidades As grosserias Você Às vezes Poesia Para que poesia? Meu Deus Mas e para Por que não Ver poesia em tudo? Não tentar arrancar Poesia de tudo Não tentar deslocar Faz o seguinte Você não pode ir a Caxias Que não vai dar? Os meninos vão Né? Você vai segunda-feira Para saber para que é poesia Exatamente Segunda-feira Olha como a gente Estava falando Segunda sem lei Segunda sem lei E com poesia Então um ótimo dia Para você Ótimo dia A gente falar em sarau Lembrando que A gente só está esperando aí Nós do movimento Reabrir o nosso memorial Os ouvintes palmares Para a gente retomar também O sarau afro literário Que acontece uma vez por mês Que é onde a gente traz também A cena Nossos escritores e escritoras Negros e negras Essa produção afro literária Que às vezes ainda invisibilizada E que a gente quer mostrar Os nossos Piauienses Focar em nomes nacionais Internacionais Mas sobretudo Dar visibilidade A produção nossa Que às vezes não tem esse espaço Que aqui o professor Por exemplo O Hélio Ferreira Ele é um pessoa Ele é o nosso Mestre condutor E que era quem fazia Roda de poesia e tambores Que deu também um passo Importante para esse contexto todo No nosso bloco você dança É dançar Não, é que ele já Tomou de conta Pegou o microfone Tomou de conta Sônia Vocês vão ficar com a gente Vão ficar com a gente sim Olha Sônia Vamos falar rapidinho do instituto A gente não vai ter um outro bloco ainda Claro Vamos ser Mais meia horinha Mas antecipa pra gente O instituto da Mulher Negra do Piauí Ayabás Ayabás é rainha Ayabás significa rainhas É o nome Yorubá É o dialeto africano E enquanto Ayabás A gente tem já Há muitos anos aí Desde que a gente iniciou Oito anos do grupo Feito um trabalho mais específico Com essa formação de mulheres Mulheres de outros grupos A gente sabe que conhecimento é poder Então a gente tem investido muito Nessa formação com outras mulheres Ter consciência de quem somos Não é Dessa nossa história negada Porque secularmente A nossa historiografia oficial Nos colocou sempre nessa vitimação Não é Nós temos uma realidade Ainda muito cruel Um racismo violento Mas a gente precisa dizer Mas a gente precisa dizer Do nosso protagonismo Dessa nossa ousadia A gente precisa falar De Esperança Garcia Uma mulher negra escravizada Que em 1770 Ousou escrever uma carta Ao governador da época Denunciando os maus tratos Que ela Os seus filhos Seus companheiras Sofriam E essa mulher é piauiense E os piauienses E as piauienses Não conhecem Esperança Garcia A gente tem o dia 6 de setembro Como o dia estadual Da consciência negra Em homenagem A Esperança Garcia E nós não nos apropriamos Dessa história E sabe o que eu acho? Né? Que talvez os meninos Vão se concordar Se também discordarem Fiquem à vontade Aqui é uma roda de discussão É que nós Enquanto imprensa E eu acho que talvez A população De uma maneira geral A gente precisa Tratar desses assuntos Não só da negritude Entende? Mas a gente precisa Tratar desses assuntos Não só em datas comemorativas Correto E é por isso que a gente Está na nossa Líder diária Não só em datas comemorativas Tipo Sônia Não está na luta Nessa luta Só no dia da consciência negra Entendeu? Demetrio Joano Estão na lida Da poesia Só no dia Que tem evento O nosso músico Maravilhoso Dan Vizerra Também não é assim É todo dia É todo dia É a luta diária Então acho que certos assuntos Tem que ser pauta diária E aí o interessante É que essa ousadia De que a poesia Está no meu dia a dia A resistência A música Tudo isso São questões políticas Tudo isso É uma afirmação Ou uma afirmação Política étnico-racial Ou uma afirmação Política do campo sensível Porque quando a gente toca Por exemplo Na poesia Na música Nós estamos problematizando E tocando uma questão Que é do campo sensível E aí sempre em sala Eu comento com os meus alunos Geralmente pergunto Mas por que poesia e tal? Mas vejo como a poesia Ela termina sendo Excluída também O campo sensível Ele é muito excluído Das grades curriculares Nos discursos educacionais O discurso sensível está lá Mas quando nós vamos Para a prática da sala de aula A dimensão sensível Ela é retirada Aí quando você Mas poesia não serve para nada Para que poesia? Aí a gente entra A gente vai para o trânsito Da cidade É uma barbárie Eu digo Está aí Falta de poesia Não concordo Não é a poesia A coisa do texto Mas é a sensibilidade Daquele campo Na existência das pessoas Que é algo muito mais profundo Costumo dizer que Quando nossos governantes Quando nossos Quem está mesmo Às vezes Nesse direcionamento Perceber a importância Que tem a cultura Dos seus vários Fazeres artísticos De estar na sala de aula De estar em todos os espaços Mas é preciso O povo nessa vez Ela nos possibilita Novas leituras Sensibilidade Capacidade De sermos mais cidadãs Cidadãos Essas questões Elas são muito marcantes Nessa falta de poesia Que tem coisas Porque para suavizar A nossa alma A gente tem que ter Uma alma mais leve Para encarar também Os desafios diários E fazer esse mundo Melhor que a gente quer Até economicamente Você consegue perceber Se você observar Que uma pessoa Uma criança Que ela vai para um evento Literário Um evento de arte Você pode fazer Uma mudança de trajetória Na vida dela Perfeita economicamente O Salip Nos dá um exemplo Maravilhoso Tem uma coisa Que eu acho Que se cristalizou Num discurso Que ele é Perigoso Que é essa coisa Se não Criar É uma coisa Dos artistas Como se todo mundo Não criasse em casa No seu dia a dia O tempo todo Eu tenho que ir para o intervalo Já fica esse gancho Bem aí Criar Sônia É só para artista Daqui a pouco Você é forte Então vamos para o intervalo Quero ver esses textos A gente volta já já Ao vivo Aqui pela TV Assembleia Com o nosso programa Pauta Cultural Até já Uma luz azul me guia Com a firmeza E os lampejos do farol E os recifes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema Irassema e Itamaracá Porto Seguro São Vicente Braços abertos Sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobridor dos sete mares Navegar eu quero Uma luz azul me guia Com a firmeza E os lampejos do farol E os recifes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema Irassema e Itamaracá Porto Seguro São Vicente Braços abertos Sempre a esperar